Bem-vindo a mais um vídeo da nossa trilha de inovação. Eu sou a Bianca Becker e hoje o tema é automação de marketing. Vem comigo! Mas o que é isso? Eu vou te explicar o que é e como isso pode te ajudar no seu negócio. A automação é uma maneira de criar relacionamento personalizado com o seu público de forma escalável. É muito chato receber aqueles e-mails que você sabe que não foi feito para você, que não tem nada a ver com o que você procura, não é mesmo? Quando você utiliza ferramentas de automação, você consegue personalizar este contato com base em dados coletados no processo de aquisição de clientes. Assim, eles receberão o conteúdo de acordo com a expectativa dele naquele exato momento. E como a automação de marketing pode te ajudar? A primeira estratégia é através do e-mail marketing. Este é um ótimo canal para se relacionar com o seu público através de entrega de conteúdo rico e relevante. Com a automação de marketing, você pode programar disparos em massa e personalizados. Criar um fluxo de nutrição desses clientes de acordo com o momento dele dentro do seu funil de vendas. Outra estratégia é a automação nas mídias sociais. Para ter sucesso, não adianta somente produzir conteúdo. É preciso divulgá-lo e, neste caso, as redes sociais são grandes aliadas. Aqui, você consegue garantir a constância de publicações e monitorar as interações do seu público, ajudando nas estratégias futuras. Outra estratégia é para geração de leads. Toda e qualquer empresa está à procura de novos clientes. Um dos caminhos para atrair estes potenciais compradores é implementar a estratégia de inbound marketing, que consiste em você atrair a atenção do seu público, converter ele com algum conteúdo rico e, aqui, quando a gente está falando de conversão, é quando ele deixa algum dado de contato dele com você. Depois, você começa a nutrir este lead através de e-mail com conteúdo, convite para lives, até que ele tenha interesse o suficiente no que você oferece e passar para a próxima fase, que é quando ele compra, de fato, o seu produto ou serviço. E não pense que acabou por aqui. A última fase do inbound marketing é quando o cliente gostou tanto da experiência que a sua empresa proporcionou a ele, que ele se fideliza e passa a comprar sempre com você e te indica para outras pessoas. Agora, vamos falar de análise e acompanhamento de métricas. De nada adianta todo esse trabalho sem o devido acompanhamento, certo? Com a ajuda de uma boa ferramenta, você poderá produzir relatórios com informações confiáveis e detalhadas para entender se a sua estratégia está funcionando ou se é necessário fazer ajustes para alcançar melhores resultados. E quais são os benefícios da automação de marketing para a sua empresa? Você terá uma maior geração de leads e nutrição dos que ainda não estão prontos para a compra. Após criar uma jornada de compra, fica muito mais fácil criar materiais de acordo com o estágio que o seu possível cliente se encontra. E aqui vale a criação de e-books, infográficos, textos em blogs e comunidades. Você terá mais oportunidades de venda. Com a automação de marketing, você estará presente na vida da pessoa que demonstrou interesse na sua marca, preparando-o para o momento da compra. Você terá uma redução no seu ciclo de vendas. O processo de vendas fica mais consultivo, seus clientes já terão maiores informações e gastarão menos tempo com argumentações, tornando o processo de compra mais rápido e eficaz. Diante do encantamento que você proporcionou a ele, nas fases que antecedem a compra efetiva, você terá a redução do custo de aquisição do cliente. O chamado CAC é a métrica que indica quanto dinheiro você precisou gastar para conseguir um novo cliente para a sua empresa. Com a automação, o esforço será mais focado no processo de venda e não no de captação. A automação de marketing vem sendo utilizada por muitas empresas em seu processo de inovação e você pode ter acesso a esse tipo de serviço por valores acessíveis no mercado. É só dar uma boa pesquisada.